Eu devia ter desconfiado que ia terminar assim. Por que, cara? A dublagem tá boa, hein? I swear I do it right. I swear I was just in the middle of something. I can't remember a thing, though. Where the heck am I? Do I know these people? Neons, rejoice! For you've arrived in glorious heaven. What? We are the believers, agents of God. And you dead mortals are what we refer to as neons, sinners. The God is judged most unfavorably. Wait, am I meant to be in hell? But fret not, for we have granted you an opportunity for salvation in our annual competition, the 10 days of judgment. During these 10 days, you, Neons, will use your villainous talents to annihilate the demons and invading our Holy Land. Huh, is this for real? Hey, guess what? You died and God thinks you suck. Go kill some crap. You will receive a soul card containing a weapon, befitting your past. Whoa, badass. The most competent demon slayer will receive the ultimate reward, God's forgiveness, and your very own. But first, some housekeeping. What the? You will now be known as Neon White. Do not forget. You are here in heaven as guests. These masks contain an explosive that we won't hesitate to detonate if you stop. You are here in heaven as a squad. Please, refrain from removing them, unless, of course, you'd prefer to go out in flames? Yeesh, I guess lowly sinners shouldn't expect red carpet treatment, but heaven kind of seems like a racket, and yet forgiveness is strangely compelling to me. Like every inch of my body is calling out for it. It's almost me. Who exactly did I used to be? Now then, go forth, catch your... And kill every demon you find. We'll... Okay. Right. Demons, soul cards, memories might be hazy, but I don't need a tutorial. They are gonna do a tutorial, right? Right. Content-при video. Tutorial. É isso? Movimento. Está funcionando bem na Live? Aqui está fluido para caralho. Tá funcionando bem na Live? É que está fluido para caralho. Cartinha, cartinha Fiz em 42 segundos 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 Deixa eu ver o global aqui, mano. Chega no nível 4 pra ver o global. Pode crer, pode crer, pode crer. Olha o Mika aí, mano. Ô, Mika, você perdeu uma parada interessante aqui, hein. A gente ensinou a menina... Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca, esse mapa tá difícil, mano. A gente ensinou a personagem a atirar ali, mano. De uma forma bem gostosa. Ai, caralho. Foi uma merda, foi uma merda. Eu estou apenas começando. A verdade é de bronze, olha que lixo, mano. Bom, tem a Violet e o Yellow, né, que a gente já conheceu. Ah, caralho. Eu tenho vida, caralho. Eu tenho vida, mano. E aí, caralho. Tá bom. Tá bom. Aceito, aceito. Não, não. Onde vai ter pulado? Sim, obrigado. Tem uma numeração até ali. Ah não, pô. Aquele bicho era pro outro lado nele, velho. O que é essa? Não é a Violet? Um minutinho em prata, tá bom. Conclui a missão, filminho, vamos ver. Atrás de ti. Neon Red? Caralho? Caralho? Demônio Zero Red 100. Long time no see, White. I recognize her from before. This girl is... Mais uma, né, mano? Mais uma. You're staring. Quick, say something cool, White. That is... Massive rifle. Wanna taste? Ah, that's okay. Seriously, please don't point that thing. Relax, I just like to see you sweat. That's okay. In that case, you should watch me wipe the floor with demons sometime. Eh, I'll pass. See a lifetime of that kind of thing. You know, this is actually the first time I've seen you here. In the competition, I mean. Do you think this will end for us the way it did in life? See? I'd love to answer that, but... I woke up with no memories of life. Not that I don't recognize you. So far, though, I feel the strongest connection to you. Damn it, White. Why would you say something so lame to a girl? How bizarre. I've never heard of a Neon with such an affliction. You're not messing with me, are you? I have no reason to lie to you. Is that so? Can't believe God himself decided to bless me with the thing I love most. A completely clueless woman. This isn't fun for me, you know. Well, it is for me. We could have been lovers in life, and you'd be none of one. Were we? Lovers? I could know every last one of your measurements. measurements. Be serious here. We've got a long boat ride ahead. Maybe you could fill me in on the details of my character. Or even your relationships. Honestly, it's probably easier this way. What? Hey, wait! All aboard the ship. To Central Hellen. Strugglers. Yes. Don't think I made it this far last time. This really is my first rodeo. I'm not half bad. Is that what Red meant? That it's easier for me to focus on demons slaying without memories of past transgressions weighing me down? If that were really true, then... Why is it that the fire that propels me to heaven straight up confirmed I'm messed up? You know the fire that's red. Same. Sinners. Know me more than I know myself. Looks like demons aren't the only things I gotta watch. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Not bad for a dead guy, huh? It's a complete list. Heaven is... exactly what I expected. I don't know why I'm... so disappointed. Oh, what? Yeah, Violet. Wanna walk to the Believer's sermon together? Yo, bro, you made it! Kick a lot of demon ass. I'm telling you, bro. With our, like, combined... Wait, we're gonna be late. Oh, snap. Violet? Is that you? It's like the gang's all here. I'm sorry. Do I... Are we all mutual? Yeah, man. Violet was our crew's littlest badass. She's also a man. Like this one time, I read her Tyree. And she'd written this crazy fanfic about her and the boss. Shut the hell! The boss, o White, is the chef, right? He doesn't remember. And she's crazy about the White. Ow, ow, ow! Violet! Let's see how much you like talking without a tongue! Uncle, uncle, uncle! They may be freaks, but they're my freaks, supposedly. Welcome to Central Heaven! It is an honor for your kind. But remember, this is no vacation. You are here as demon exterminators. Their population always spirals out of control. It's onerous work, but the possibility of... And on that note, we'd like to introduce Lass... Defending his crown is the best... Okay, me! Let's see who he is. Nossa! Caralho, moleque! What's with this guy? His presence is so intense. Why does it feel like he's staring at the... Why do I feel so angry? I'm a bitch! Green's demon slaying prowess has been rivaled for years. But surely there exists a neon among you all. He doesn't seem so tough. Oh! E ela gosta de violência, hein? A Violet. Who are you? With that church is dismissed. Make your way to sin. Vamos lá. Quero, quero mais, quero mais. Episódio 2. 10 dias para o julgamento. Vambora, vambora, caralho. Nossa, persona pra caralho, hein? Não sei nem se o Zorro tá aí. Persona portable, olha lá, ó. Que você escolhe o hub pra aí, mano. Catedral. Apareça ao sermão diário e resgatar a bilhetes do Deleite Divino. Autoridade Central do Paraíso. Conversar com o Gabi. Ei. É um gato. Uh... Eu estou aqui para minha aluncia? Você vai ter aluncia de novo aluncia do Sr. Mikey. Eu sou o secretário. Então, deixa eu falar com ele. Is Mikey um gato, too? Só deixe-me ler o script. Isso não tem que ser difícil. É assim, mano. Unless you'd like that, Mr. White. Proceed. All neons must achieve a minimum neon rank in order to be granted a new... What's a neon rank? Your neon rank is determined by the number of gold or ace metals. You have more gold or aces? Let's see. My neon rank... I'm sorry. You'll need to achieve... Why do I increase my neon rank? Just visit the job archive that have in space. I'm Goldberg. I'll be right back. I'm going to get a new gold. So, man. Por... Era portão? Era porão? Portão? Arquivo de serviço. Renascimento. Vamos aumentar a nossa... Ouro, porra! Esse subir aqui... Por isso que eu peguei bronze. Ah, esse aqui é um chato, né, velho? Acho que foi a mais chata, mano. Tinha um presente ali? Não, velho. Prata não dá, né, mano? Ô, vai lá, mica. Aí, aí eu zoei, né? Aí eu zoei, né? Ah, mostra o fantasma ali, porra! Mostra o fantasminha, porra! E nem vou conseguir Ah, mas é prata, ele, calma, deixa eu ver aqui A fase que aparece no trailer, não sei, mano Presente pra dar pro povo Pode ser que tenha essa, pô, também, mano Esse aqui foi prata, ó, acho que eu consigo melhorar Outro, não sabia É nóis Falou, Zorro, valeu por ter aparecido, irmão Tentar pegar um ouro nessa aqui também, irmão Vai viciar de tentar melhorar o bagulho, velho Se ele��면 br Qatar, ta pronto Vamos ver a historinha lá, mano, já vê que é um ouro a mais que eu precisava Vamos mais uma, vai, vamos mais uma, vamos mais uma, vamos mais uma. Ah, não bati recorde, bati? Ah, não foi o suficiente, mano. Vamos pro Robin. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, o jogo é bom demais, cara. Deixa eu ir falar com a Violet. Fale com a Violet. Os crentes são tão raros. É uma boa coisa que você esteja aqui, White, ou eu iria louco. É dia da pinha colada na piscina. Então? Pinha colada na piscina estão a morrer por mim. Ah, por favor. Oh, não, você não vai. Filhos neons, como Tyden. É verdade, um cinto. Isso é maluco. Se eu tiver que fazer o trabalho da piscina, o menos o que você pode fazer é servir-me uma bebida. Fale-se, Neon. Eita, eita, o que aconteceu? Você está fazendo um gato para mim? Você disse que você queria uma bebida, certo? Eu conheço um lugar. Ah, eu não sei se eu deveria confiar em um gato falando. Sim, eu entendo, eu não vou confiar em um gato. Boa coisa que eu sou um anjo. Oh, vamos lá. Bem-vindo ao Neon Bar. Você gostou? Oh, não é como o resto do céu, isso é claro. Eu gosto disso. Obrigada. Eu coloquei isso juntos, meu filho. Então, uh... Quem é isso? Você pode me chamar Raz. Eu sou o bartender aqui. E aí você está. E aí você está. Oh, white. Bom dia. Bom dia. Believers não come around these parts. Então, é o perfeito lugar para os neons de tomar a load off... E aí... Eu gostei do que isso. Então, o que você tem? Como uma dessas pina coladas? Aqui você está. Aqui você está. O que é? Isso é literalmente só água. Sorry. Os Believers estão jogando tudo real. Como você pode chamar isso uma barra, se você não serve nenhum banheiro? Não, 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 não. Vê? Você está pensando demais. Uma barra? Você pode confiar em um cara, confiar em outro cara. Mas isso é realmente, realmente ruim. O que? Eu estou dizendo. Um amigo de pessoas no céu tem seus benefícios. Você estaria surpreso pelo que você pode ganhar de pessoas. E talvez... Olha lá, olha lá o lance personal de dar presentinho e tal. Se os Believers não aceitariam minha pina colada patronagem. Eu pergunto que eles me deixaram entrar no seu pina colada. Bem, não. Mas você não pode encontrar. Uma vez que você está cuidando das suas missões, você pode fazer um segundo... Parece que um pina colada. Muito bom. E, e aí, se você me dar um dono... Ah, é por isso que tem os presentes lá, mano. Aqueles presentes nas fases, velho. Não tem uma missão para fazer? Pode ir pá, pode ir pá. Tá um vazado aqui. Jalma, não tem uma missão para fazer. I precisava de uma missão para comprar o que eu sou. Você pode ir para voltar para o que menos eles estão. O quê? Eu acho que estava muito traumatizado. Sim. Porque eu esticando. Não disse nada. Você tem um? Eu quero ir para a missão para o que mais o veneno. O que era? Bem, o que é isso? Oh, o final divino é uma espada? Você tem um bom gosto. Talvez não seja tão ruim depois. Você gostaria de se arrepender e se cuidar? Olha uma dica, mano. Caralho, vou contar caminho, velho.